E aí gostoso, vamos andar aqui na sombrinha Vamos andar na sombrinha, que tá muito quente Vem Fred Está muito quente, o céu tá azulzinho Tá fazendo um calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro Bem gostoso Quer vir? Ele gosta de vir pro ombro Não, ombro não Fred Agora não Agora não gostoso Eita, fez um cocôzinho Né lindo? Quase acertou meu pé Sei que você mirou no meu pé safado Ó a brisinha E o ajuzão na cabeça? Cadê o ajuzão na cabeça? Muito lindo Muito lindo Fico observando tudo, né gostoso Vamos entrar, tá muito quente aqui pra você, né gostoso Vamos beber água Fala tchau pro pessoal Ô Fred, olha pra cá Isso, gotoso Tchau 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 Tchau